Olá, pessoal! Aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dessa vez, eu vou responder algumas perguntas. Assistam o vídeo até o final, porque no final desse vídeo, eu tenho um comunicado extremamente importante a fazer. Bem, pessoal, segue, então, um e-mail que eu recebi de um assinante do canal que diz o seguinte. Bom dia, frater! Meu nome é Thao, músico e designer gráfico, sou membro da Mork há dois anos e tenho 27 anos de idade e peço já perdão adiantado se eu for um pouco invasivo. Mas toda essa forma mais liberal de conversa se deve a um conceito que nós, espectadores do canal, temos, pois nos consideramos amigos teus. Falo, pela maioria, sem medo de errar. Vou expor um problema que tenho tido e espero que, se possível, for me ajude com ele. Como eu já havia dito, tenho 27 anos, moro em Mauá, aqui no Grande ABC. Desde os meus 17 anos tenho me esforçado para conseguir entrar na maçonaria. No primeiro ano, um advogado que atuava como vereador da cidade que mora me aconselhou e que eu estudasse alguns títulos, me aprofundasse no assunto, pois estava cedo demais. Foi quando eu comecei a comprar livros e a vontade só aumentava, pois eu ouvia meu pai falando, desde que eu era um menino, ele falava que maçonaria tornava homens bons, melhores ainda. Infelizmente, meu pai faleceu com 50 anos, há dois anos, sem nunca ter podido entrar numa loja sequer. Quanto mais eu lia, mais eu sonhava e mais eu corri atrás, por não só me parecia algo secreto, que, no caso, é o que mais seduz algumas pessoas, mas também me parecia um universo paralelo, alheio à forma de pensar que temos em nossa mais genuína humanidade. Quanto mais eu estudava, mais eu me machucava, pois me parecia que os irmãos que eu conhecia não queriam ninguém na minha classe social ou de meu bairro incluído no meio deles. Peço até que me perdoe a forma de falar, mas eu sentia o quanto estava sendo deixado de lado ou ignorado quando eu esboçava o meu desejo. O fato é que hoje tenho uma idade já apropriada, tenho uma família constituída, tenho ambição em concretizar minhas metas e não conheço nenhum maçom que não escorregue como sabão. E, apesar de não me conhecer pessoalmente, nós estamos tão perto um do outro que tomei a liberdade de pedir o seu contato pelo Twitter para perguntar se pode, de alguma forma, me ajudar. Se desejar, podemos me conhecer pessoalmente, pois eu sei que é fora da sua conduta ajudar alguém que não se conhece. Apesar de eu ser estudioso, ter meu nome feito na cidade como músico e sempre estar trabalhando, eu sou extremamente pobre, pois escolhi formar uma família cedo demais, e essa escolha veio com consequências. Mas eu não achava que isso seria um empecilho, sempre te ouvi falar que a maçonaria tem gente de todas as classes sociais, mas acho que aqui na minha cidade eles não pensam assim não, pois se diz que a maçonaria se faz com homens influentes. A questão é que a maior influência do ser humano é o dinheiro. Bom, mas espero que haja uma saída para o meu caso. Eu te agradeço demais pela atenção dada e também pelo conteúdo postado no teu canal, que é de um valor imensurável. Fico aqui na esperança de uma resposta tua. A ajuda que te peço é para conseguir entrar na maçonaria. Só mencionei minha situação financeira para expor a minha opinião, mas não preciso de ajuda financeira. Meu querido, vamos lá, vamos esclarecer um monte de coisa. Realmente, pelo que você escreveu na tua carta, os irmãos estavam te enrolando mesmo, bastavam ele falar que não. Mas você sabe como é que é? Brasileiro, não gosta de dizer não, tem aquela coisa do politicamente correto, gosta de ficar enrolando mesmo. Quanto à loja só admitir, pessoa que tem dinheiro, pessoa poderosa, você tem até um pouco de razão. O preconceito não vem da maçonaria, infelizmente, ele vem das pessoas. A gente sabe que maçonaria é composta de pessoas, então, tem pessoas, realmente, que têm preconceito por pobreza, infelizmente. Mas a maçonaria é feita para admitir todos os tipos de pessoa. E, além do mais, meu querido, eu sou pobre, eu não sou rico. Eu fui admitido não porque eu era pobre, eu era rico. Eu fui admitido por outras coisas que eu nem sei porquê, para te dizer a verdade. O problema é o seguinte, de indicar alguém na maçonaria. Quando a pessoa indica alguém na maçonaria, ela fica responsável por esta pessoa. Então, se essa pessoa cometer um deslize qualquer, o indicante, a pessoa que indicou, ela fica também com o nome tipo manchado dentro da maçonaria e pode até sofrer sanções também. Então, por isso que é muito difícil alguém da maçonaria indicar quem não conhece. Aí as pessoas enrolam, enrolam, enrolam para não dizer que não, não dá para fazer. Eu até poderia fazer uma proposta para você, gostaria de te conhecer. Infelizmente, eu agora não estou no Brasil, ou seja, eu estou num vai e vem, vai e vem. Realmente, eu não estou tendo muito tempo para certas coisas. Mas assim que a coisa se estabilizar, a gente pode conversar, eu posso conhecer você e, quem sabe, eu não possa te indicar lá. Eu não posso te garantir nem que eu te indique e nem posso te garantir que, se eu te indicar, você vai ser aceito. Mas a gente pode aí tentar fazer uma conversa ou entendimento. Bom, quando é que eu vou voltar definitivamente para o Brasil? Eu ainda não sei. Mas assim que eu voltar, as pessoas vão saber. Eu vou deixar bastante implícito aí no meu canal. Aí a gente pode, sim, marcar um dia para a gente conversar, para eu te conhecer e para a gente ver se pode fazer alguma coisa, tá bom, meu querido? É o que eu posso fazer para você, tá bom? Um outro e-mail que eu recebi, que diz assim, tudo bem, professor, como tem passado, saudade do senhor. Só estou passando para saber se está tudo bem. E aquele café, vamos marcar? Vamos sim, meu querido, deixa só a minha vida se estabilizar, que eu ando numa roda viva tremenda ultimamente e não estou tendo tempo para absolutamente nada. Mas assim que a minha vida se estabilizar, a gente, sim, sim, vamos tomar o nosso café, sim, tá bom? Eu gostaria de conhecer pessoalmente também. Uma outra pergunta... Olá, Hilton, me chamo fulano, tenho 24 anos e sou de Minas. Estou já algum tempo em busca do esplendor espiritual. Já fiz cursos de astrologia, cabalo e alguns outros do termo ocultismo. Como esse processo de aprendizado é cauteloso, por vezes me sinto receoso em baixar algumas obras na internet. Salvo quando não acho obras físicas para comprar. Pois, como você mesmo sabe, nesse meio, como em tantos outros, existem os charlatões da vida. Gostaria de saber se você poderia passar algumas obras de sua confiança, pois, de minha parte, sinto plena confiança no que você diz. E me confortaria saber que posso ler obras com um certo prestígio de sua parte. Outro ponto é que, por vezes, debatendo com um amigo do meio oculto sobre egrégora, nos deparamos certo dia no assunto egrégora do Brasil, a qual fazemos parte. É certo que aqui o assunto maconha gera desconforto, às vezes, pois é um assunto delicado de se tratar com várias pessoas. Aprofundando nesse assunto, concordamos que, por ser proibido aqui e movimentar tanta gente do tráfico da droga, e, por conseguir afetar maleficamente essas pessoas, ao fazermos o uso da mesma, estaremos, em certo ponto, regredindo na evolução ou no equilíbrio do nosso ser. Com isso, me vi numa polaridade, onde, quando faço uso, ela me eleva, às vezes, a abrir a cortina dos 99% com meditações. Não que eu não consiga meditar estando sóbrio, é que sinto ela ajudar, às vezes, nesse sentido, depois de concordar que, em nossa egrégora, isso afeta a nossa evolução. Me vi mais cauteloso em seu uso para tais trabalhos. A pergunta que quero lhe fazer é, estarei eu regredindo na minha evolução por fazer uso dela? Gostaria, se possível, de manter contato com você, já assisti muitos dos seus vídeos no YouTube. Esclarecedor, ao meu ver, sempre compartilhei o que pude com amigos que se interessam por esse assunto, pois acho magnífico e aprecio sua sabedoria. Desde já, deixo de meus agradecimentos. Gustavo, procure no meu canal, na parte de playlist, uma playlist que fala livros misteriosos ou livros famosos e misteriosos. Além de ter a história de alguns livros, tem também diversos vídeos indicando livros para você. Quanto a entrar em contato comigo, no final do vídeo eu vou falar exatamente isso, como entrar em contato comigo. O fato de você fumar maconha não quer dizer que você vá ficar menos evoluído ou mais evoluído. Fumar maconha é um ato material, que muita gente, inclusive, fala que consegue ver certas coisas. Eu vou dizer uma coisa com vocês. A única coisa que maconha trouxe para mim foi sono, muito sono, mais nada. Mas, se algumas pessoas acham que pode atingir determinado grau, quem sou eu para dizer que não? O que pode te trazer a regressão espiritual é você se viciar. O vício, sim, você regride espiritualmente. Agora, se você faz uso esporádico, faz uso para que você consiga buscar algo, eu não vejo, meu amigo, nenhum problema com isso. A gente sabe que a história da proibição da maconha é uma história baseada em interesses de empresas. Eu já contei isso algumas vezes em alguns vídeos, de proibir a maconha, porque a maconha, a planta da maconha, ela também gera um produto chamado cânhamo, que, nos tempos passados, era a matéria-prima para se fazer cordas. Então, a maioria das cordas utilizadas no mundo inteiro era feita de cânhamo. E os cultivadores desse cânhamo aproveitavam nas horas vagas, ia lá na florzinha do pé, tirava, fazia lá um negócio, dava uma fumadinha, mas continuava a trabalhar na boa. O que acontece é que apareceram, então, os produtos artificiais, como nylon e outros produtos. Então, a própria indústria fez esse lobby para que se proíba a plantação dessa planta e, consequentemente, o cânhamo não ser mais comercializado para que as cordas industrializadas ganhassem mercado. E se utilizaram do argumento de que as pessoas que estavam nas plantações fumando não se viciavam e tudo mais. Então, isso tem realmente uma origem um pouco complicada. E a sociedade, o ser humano, é muito hipócrita. As pessoas gostam de cagar regras. O Estado tem sempre que dizer o que você deve fazer ou o que não deve fazer. Ora, se você vai fumar maconha ou se não vai, isso é uma decisão sua de mais ninguém. A mesma coisa até o aborto. Então, o Estado não tem que cagar regras para ninguém. Se vai abortar ou não vai abortar. Isso é decisão de cada um. Tudo nessa vida tem consequência. Se você abortar, vai ter uma consequência. Se você não abortar, vai ter outra consequência. Se você fumar maconha, vai ter uma consequência. Se você não fumar maconha, vai ter outra consequência. O que a gente tem é que escolher, ter o livre-arbítrio de escolher o que a gente tem que fazer e também ter a responsabilidade de arcar com as consequências dos nossos atos. A gente não precisa de ninguém falar para a gente o que nós temos que fazer ou deixar de fazer. Quanto a isso, você não se preocupa. Se você faz uso com a medida do que a gente sabe que tudo que é feito em demasia faz mal, até se você beber muita água, vai te fazer mal. Eu não vejo nenhum problema e não vai, de forma nenhuma, influenciar você no teu desenvolvimento espiritual. Tá bom, meu querido? Um grande abraço para você. Um outro e-mail que diz assim, dúvida, professor, gostaria de saber como reverter uma situação. Um final de semana recente, eu fui com quatro amigos para Teresópolis. Somos uma banda e queríamos um ambiente obscuro para compor algo similar. Compramos velas encenadas até um cadáver. Fizemos todo o processo que no dia seguinte velas começaram a acender sozinhas e gás ligar também. Até duas estacas de churrasco estavam cravadas. Um dos meus amigos foi consultar com seu pai de santo que disse que atraímos a morte, tanto que a avó do baterista faleceu nos dias em que estávamos lá. Gostaríamos de saber como proteger. A morte vem perseguindo e precisaríamos de um banho, foi a recomendação do pai de santo. Para nós limparmos, porém gostaria de saber a sua opinião. Desde já, grato, a paz esteja com você. Meu querido, olha, nada disso. Está nada disso. Vocês não atraíram morte, coisa nenhuma. Não fizeram nada disso. O que pode ter acontecido com vocês é que vocês criaram uma egrégora e uma egrégora de medo. E essa egrégora, é claro, que algumas coisas aconteceram por coincidência. Porque, conforme eu sempre falei, espírito que vive no mundo espiritual em outra dimensão, não tem capacidade de mover coisas numa dimensão que não pertence a ele. Então, o espírito não move coisa material. O espírito não faz nada disso. O que o espírito mexe é com a cabeça da gente. Então, provavelmente, todos esses materiais que você disse que foi movido, ele pode ter sido até movido por vocês e vocês acharam que foi o espírito que fez isso. Então, eu, pessoalmente, essa é a minha opinião, que eu sempre debati em todos os meus vídeos, que não há, de certa forma, ingerência em um ser que está numa vibração muito mais sutil no mundo material e vice-versa. Isso não existe. Tira isso da sua cabeça. Pai de santo também atraiu morte. A avó do baterista faleceu porque o nome dela já diz. Ela é a avó, é uma pessoa de idade. As pessoas de idade falecem. Tira isso da cabeça, para com isso. Às vezes, nós criamos coincidências de onde elas não existem. Se você quiser te tomar um banho, pode tomar. Segue a recomendação do pai de santo que, de repente, o banho vai ser bom aí para ajudar a tua cabeça a se livrar desse problema. Mas não se preocupe com isso. Vocês não fizeram nada. Agora, quer um conselho? Para de ficar mexendo com o negócio de cadáver, com coisa obscura. Para com isso. Para que você vai querer fazer isso? Isso só vai trazer problema para você. Quem semeia coisas ruins, atrai coisas ruins para si. Procure fazer algo que você não precise ficar lidando com espíritos ou cadáver, ou encenando cadáver. Não precisa fazer isso. Tá bom, meu querido? Espero ter te ajudado com a minha opinião. Um outro diz o seguinte. Boa noite, mestre. Peço perdão por não participar como antes em seu canal. Estou morando na Bolívia, onde faço medicina e fico estudando que nem um maluco aqui. O fato é que peço a sua ajuda, que tive um sonho que me deixou bastante preocupado. Se eu puder ajudar, ficaria muito grato. Eu sonhei que havia alguma coisa no teto me observando durante meu sono. Coisa essa que parecia uma sombra ou alguém encapuzado e foi onde durmo. Mesmo no meu quarto, a imagem do sonho. Depois vi minha mãe e meu pai em outro local. Um espírito se apossou do corpo de minha mãe e eu fiz uma cruz na testa dela e orações. Sou batizado na igreja católica. Depois que acordei e estava como um sonho de barriga para cima, olhando para o teto, geralmente eu levanto à noite para ir ao banheiro. Dessa vez eu não tive força para ficar e levantar. Eu estava muito assustado. Eu fiz um sinal da cruz na testa e na boca, no peito e falei pelo sinal de Santa Cruz para me livrar, senhor dos meus inimigos. Fiz um pai nosso e logo adormeci. O que achei estranho, parece que estava sem força para levantar ou me manter acordado. Por gentileza, peço sua ajuda. Outro dia passei fazendo orações, acendi uma vela, li o Salmo 91, 23, acendi o incenso, liguei para casa e lá estava tudo bem. Seria uma presença maligna que me observava? Meu querido, provavelmente você deve ter feito uma projeção astral involuntária e você assistiu tudo isso lá no mundo espiritual, lá no mundo astral. Você projetou seu espírito, viu isso, depois você voltou. O fato de você ter acendido o incenso, uma velha e o Salmo foi ótimo, porque ele reprogramou o seu espírito para que você não vá visitar locais tão pesados quanto esse que você visitou. Então, a primeira vista, embora eu não vista o seu caso com a calma que ele necessita ser visto, provavelmente, olha o que eu estou dizendo, provavelmente você teve uma projeção e foi num lugar não muito, digamos assim, recomendável, por um tipo de umbral da vida ou alguma coisa que te trouxe todas essas lembranças ruins. Até o caso da sua mãe, por exemplo, pode ter sido algum espírito que assumiu a forma da sua mãe para justamente pregar uma peça em você, porque lá no mundo astral a gente sabe que é igualzinho o nosso mundo material. Tem gente ruim e tem gente boa, tem gente que gosta de fazer troça dos outros também. Mas isso tudo eu estou te falando, como você já sabe, que é uma suposição, tá, meu querido? Por quê? Porque eu não sei exatamente o seu problema, né? Só consigo analisar o seu problema através desse seu e-mail. Bom, gente, o vídeo já ficou grande, né? Porque eu gosto de responder bem em detalhes os e-mails, aí acaba que o vídeo fica grande demais. O que eu queria falar para você é o seguinte, o Facebook simplesmente acabou com a minha conta porque eu estava colocando o nome do Facebook de Abra Sua Mente e não de Ailton Tomaral. Bom, como eu raramente uso o Facebook, eu estava até usando o Facebook recentemente para colocar post, para fazer comunicado para vocês. Então, eu não vou fazer questão nenhuma do Facebook me devolver a conta. Se quiser devolver, devolve. Se não quiser, não devolve. Mas eu gostaria de esclarecer para vocês o seguinte, eu tenho Twitter, Twitter é Ailton do Amaral. Em vez de eu colocar todos os meus posts no Facebook, eu vou colocar, de hoje em diante, todos os meus posts no Twitter, tá bom? Então, ali, Ailton do Amaral. Abria recentemente uma conta no Instagram, porque eu vou colocar, gente, todas as minhas viagens, todo o meu dia a dia ali, para vocês conhecerem os lugares que eu vou, assinem também no Instagram. E para o YouTube, que o YouTube não está informando muito as pessoas, né? Há uma reclamação muito grande que o YouTube não está informando as pessoas quando tem vídeo novo no canal. Eu sugiro que vocês, lá no local onde vocês se inscreveram, tenham um sininho lá. Cliquem naquele sininho para o YouTube avisar a vocês quando é que vai ter vídeo meu. Aí vocês não vão perder nenhum contato comigo. Como eu nunca respondi nada de Facebook, porque eu não tenho tempo de ficar lendo, vocês têm um e-mail para entrar em contato comigo, que é esse e-mail aqui, contato, arroba, ajashop.com.br. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, né? Algumas eu vou responder por e-mail, outras eu vou responder pelo vídeo, sem mencionar nomes, tá ok? Então é isso, tá, gente? Eu vou parar com essa conta de Facebook, que eu quero é menos problemas e não confusão. ajashop.com.br. Aquele cupom do ajashop de promoção, a promoção continua até 29 de fevereiro, a promoção continua até 29 de fevereiro, só que agora, em vez de 8% de desconto, eu vou dar 10% de desconto. Esses 10% de desconto vai ser em livro, em tudo que tiver lá no canal, incluindo os cursos. Então quem se matricular nos meus cursos até dia 29 de fevereiro, vai ter 10% de desconto digitando, abra a sua mente com dois A's, tá, gente? Abra a sua mente com dois A's, e vocês vão ter automaticamente um desconto de 10% nos cursos. Aproveitem, matriculem-se, que agora mudou a modalidade, né? A gente está fazendo agora o curso no horário que a pessoa quiser, ou seja, fica quase uma aula particular. Tem gente que gosta de ter curso à tarde, tem gente que mora no exterior, a maioria dos alunos que eu tenho dos cursos, tudo mora no exterior. Então o fuso horário fica meio complicado. Então o que acontece? Eu coloco o curso no horário que mais se aplica para eles. O curso fica aberto praticamente para o horário que vocês quiserem. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado por assistir meus vídeos. Vou fazer o próximo vídeo de uma leitura de um outro livro muito bacana, de uma pessoa que mora lá na Holanda. Um livro muito bacana, está em português. Pessoal, eu estou pensando em voltar com as lives, só que eu não quero fazer essas lives no YouTube. Eu vou fazer as lives num canal chamado Daily Motion, ok? Então me sigam lá nesse canal Daily Motion, que eu vou fazer minhas lives por lá, se eu conseguir um número de seguidores que vale a pena. Estive olhando lá e eu ainda estou com muito poucos seguidores. O número de seguidores aumentando, com certeza eu volto com as lives. Ok, gente? Vida longa e próspera, Ailton Alves. 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 Ailton Alves.